Olá pessoal, hoje a gente vai aprender mais uma função muito interessante aqui do R que é para a gente dividir uma imagem em várias imagens, em função dos objetos que elas contêm. Então, nós vamos utilizar aqui algumas rotinas, todas essas vocês vão conseguir copiar aqui na descrição do vídeo. Então vamos iniciar, lembrando aí que para vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho, compartilhem com os colegas de vocês esse vídeo, que vai nos ajudar bastante. Então a gente tem aqui uma função readImage, a gente ensinou como que a gente abre imagens do R em vídeo anterior. Neste momento a gente vai abrir uma imagem aqui do próprio site. Vou até colocar aqui o plot, igual a verdadeiro, para a gente ver essa imagem. Então abriu aqui para a gente a imagem, e qual vai ser o nosso objetivo? Nosso objetivo vai ser dividir essa imagem aqui em várias, de forma que nós vamos ter uma imagem para cada um desses frutos. Então a gente tem aqui 2, 4, 5, 2, 4, a gente tem aqui 20 frutos, então a gente vai ter 20 imagens, uma imagem com cada fruto. Então inicialmente a gente precisa fazer a segmentação, separar o que é fruto do que não é fruto. Então a gente viu em aulas anteriores que essa função plotIndex, ela é muito legal porque ela nos dá vários índices obtidos a partir das imagens, de forma que a gente vê entre esses vários índices, aquele que é mais legal a gente utilizar para a segmentação. Então nós temos aqui vários índices e nós precisamos escolher um índice que fique legal para a gente considerar aqui para fazer a segmentação. Nós conseguimos ver que esse índice azul é um índice muito interessante. Nós vamos ter aqui valores bem escuros para o que é fruto, mas aqui para esse papelzinho que essa anotação aqui ficou preta também. Então se for para separar apenas o que é fruto do restante, esse B, a banda de azul não ficou legal. O B sobre o RGB é a mesma coisa, né? E se nós formos olhar aqui entre todas elas, um índice que foi bem interessante foi esse índice GB, que a gente tem uns frutos bem escuros, o papelzinho ficou um pouquinho escuro, mas não tanto quanto os frutos. Então vamos considerar essa banda aqui, ou melhor, esse índice como sendo o GB, como um índice interessante para a gente trabalhar. Então eu coloquei aqui a função de a gente obter uma imagem, uma matriz em escala de cinzas, considerando o IEM, que é essa imagem que a gente abriu. O método que a gente vai utilizar para a segmentação é considerando o índice GB, que é a média do usuário da banda de azul de cada um dos pixels. Plot igual a true para aparecer a imagem. Vou dar um Ctrl e Enter, então apareceu aqui a imagem. A gente pode, para facilitar, até criar aqui o plot image M, vou colocar aqui ou igual a 3. Para a gente ter ideia de qual vai ser o limiar que a gente vai utilizar, essa função aqui nos dá uma ideia interessante. Se a gente for olhar, nós temos aqui cores, ou melhor, pixels com valores bem baixos, com uma cor mais vermelha intensa, e pixels com valores bem claros, nessa última imagem aqui, com tons mais azulados. Então, o limiar interessante é algo aqui próximo de 0.25, 0.3, então a gente consegue ver qual que é o limiar interessante que a gente utilizar para a gente conseguir fazer essa segmentação. Coloco aqui 0.3, só para a gente ver como é que fica. Ficou interessante, a gente conseguiu pegar os furtos, mas vocês podem ver que ficou um ruído aqui, que é o escrito que estava dentro lá do, daquele papelzinho, né, anotação em relação à identificação do que nós tínhamos na foto. Se eu aumentar aqui para 0.35, que a gente vê, ó, aumentou aqui o ruído. Se eu diminuir, vou diminuir para 0.25, só para a gente ver o que acontece. Começou a aparecer aqui algumas coisas em preto, né, aqui dentro do fruto. Então, vou deixar aqui 0.3 mesmo. A gente vai ter isso daqui, mas vai ficar esse ruído, né. Então, o que a gente tem dentro dessa função da segmentação? Primeiro, eu preciso entrar com a imagem escala de cinza, que é essa que a gente criou aqui, que eu chamei esse objeto de M. Threshold é o limiar, a partir do qual nós vamos selecionar o nosso objeto. Então, a gente seleciona esse valor de 0.3. Selecionar maior, isso daqui é o seguinte. Se nós formos ver, os pixels que têm o menor valor, né, o valor mais próximo de 0, correspondente às cores pretas, seria, então, o nosso objeto de interesse. Então, eu quero selecionar aqueles pixels com valores menor do que 0.3. Então, selecionar maior, igual a falso. A gente quer selecionar menor. Fill Rool é para a gente fechar possíveis buracos. Se eu colocar aqui, falso, ou dar um ctrl enter, vocês podem ver que os frutos, né, onde tem aquele brilho, ou uma mancha mais escura, mais clara, dependendo, né, da segmentação que a gente está fazendo, tem um buraco dentro do fruto. Então, se eu vier aqui e colocar Fill Rool, né, tampar o buraco, ó, verdadeiro, a gente consegue fechar esses pixels. Então, o que nós vamos fazer? Eu posso vir aqui e remover os pixels mais externos de cada um desse objeto. Se eu fizer isso, né, nós vamos conseguir eliminar esses ruídos. Então, uma forma de a gente eliminar ruídos dentro de uma imagem, é utilizando essa função aqui, o Erot. Então, eu coloco aqui a nossa imagem segmentada, o número de bordas que a gente deseja tirar. Então, eu vou tirar a primeira borda de pixel, então, eu vou tirar a segunda borda de pixel. Coloquei n igual a 2. Pronto igual a 2, eu vou apreciar a imagem, vou dar um ctrl enter, vocês conseguem ver que o rito sumiu, o tamanho dos frutos diminuiu. Mas, para mim, voltar ao tamanho dos frutos, né, algo mais ou menos similar ao que nós tínhamos antes, a gente pode, então, dilatar, ou seja, adicionar um pixel, pixels, né, uma camada de pixel lateral em todos os nossos objetos. Então, eu vou adicionar aqui mais 2 pixels, né, a gente volta aqui, mais ou menos, é a mesma coisa que nós tínhamos antes, mas a gente conseguiu eliminar o rito, né, então, que é uma estratégia que a gente pode utilizar. E agora, pessoal, nós conseguimos dividir a nossa imagem em várias imagens. Então, só para a gente verificar como que isso vai funcionar, vamos inicialmente criar, né, uma pasta, um diretório, então, eu vou vir aqui, ó, sete, dave, dê, vou vir aqui, ó, escolher diretório. Então, vocês podem escolher um diretório aí no computador de vocês, vou criar aqui uma pasta, vou chamar aqui, né, de dividir imagem abrir ótimo. Então, já setou aqui essa pasta como sendo o nosso diretório de trabalho, tá vendo? Apareceu ela aqui. Então, split image, dividir imagem, o primeiro objeto é a imagem original, segundo objeto é essa matriz aqui segmentada, que nada mais é do que as coordenadas, né, dos nossos pixels de interesse. Salvar a imagem, eu coloco igual a 2, que a gente quer salvar, e color back, vai ser a cor que a gente quer que fique de fundo nessa nossa imagem. Eu vou dar aqui um ctrl enter, só para a gente ver o que vai acontecer. Ao dar esse ctrl enter, ele vai dividir a nossa imagem em várias imagens. Então, se eu vier aqui na minha lixeira, né, e procurar essa pasta que a gente acabou de criar, deixa eu procurar ela aqui, dividir a imagem, já apareceu, né, cada um dos frutos que a gente tem dentro dessa imagem. A gente pode mudar o nome dessas fotos, mexendo aqui em argumentos, então, onde tem aqui a filler name, vai ser o nome que a gente quer que essas imagens tenham. Então, eu coloquei aqui o teste mesmo. Nós temos 20 frutos. O fruto 1, o fruto 2, o fruto 3, a gente já consegue ver aqui na imagem o que seria. Fruto 1, fruto 2, fruto 3, né. Então, com essa função, a gente consegue fazer essa divisão. Isso pode ser útil em várias situações. Nós podemos também mudar a cor de fundo. A gente consegue ver que tem um fundo branco aqui por trás dos frutos, né. Se eu vier aqui e colocar os valores de RGB como 0, 0 e 0, por exemplo, que corresponde à cor preta, então, nós vamos ter aqui dentro dessa pasta, várias imagens que vai ficar com fundo preto. Está vendo? Então, é uma forma muito fácil de nós conseguirmos fazer a segmentação, utilizando a análise computacional de imagens, né. Posteriormente, dividir essa imagem aí em várias outras. Na próxima aula, a gente vai ver uma forma que a gente consegue também dividir a imagem em várias outras, né. Utilizando uma função onde a gente cria como se fosse um grid em cima da imagem. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Se inscrevam no canal.